Galera, o meu treinamento de PES 2021 já tá no ar. Quem quiser aprender detalhadamente tudo o que eu faço dentro das minhas partidas, o link pra participar do treinamento tá na descrição do vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago pra vocês aqui um tutorial de cruzamentos. Nesse tutorial aqui eu vou mostrar algumas maneiras de vocês estarem cruzando a bola pra vocês terem um aproveitamento melhor na hora de cruzar e conseguir converter em gols dentro das partidas, beleza? Bom, eu vou dar algumas dicas interessantes aqui nesse vídeo, então se prepara aí e vem comigo. Antes de mais nada, rapaziada, não esqueçam de deixar aquele likezinho, ajuda muito na divulgação do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal que ainda não é inscrito e bora dar início então. Bom, rapaziada, existem algumas variações de cruzamentos. Bom, antes da gente começar aqui então com a primeira dica, com o primeiro jeito de estar cruzando a bola, é importante eu falar pra vocês, galera, que vocês têm que prestar muita atenção na zona que vocês vão buscar os cruzamentos com os jogadores de vocês. A zona recomendada, galera, pra que vocês busquem cruzar a bola, é basicamente da linha da grande área em direção à linha de fundo, tá? Nessa linha, nessa zona que eu marquei aí pra vocês, essa aqui é a melhor zona pra estar cruzando a bola. Atrás dessa zona aqui já fica mais complicado de conseguir converter em gol, beleza, galera? Bom, sabendo então a zona principal pra buscar os cruzamentos, o primeiro tipo de cruzamento que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, apenas apertando o bolinha, deixando aí de em torno de 20% a 40% da força da barra. Através desse cruzamento aqui a gente vai buscar os jogadores no primeiro pau. Simplesmente apertando bolinha pra quem é do Playstation 4 e pra quem é do Xbox apertando B. Mas por que que eu tô fazendo um tutorial sobre essa maneira de cruzar? Bom, galera, cruzamentos na primeira trave, no primeiro pau ali, são cruzamentos muito perigosos, geralmente o atacante consegue antecipar e ter uma boa vantagem pra cabecear. Então procurem cruzamentos na primeira trave, vocês vão ver que funciona muito bem. Algumas vezes o atacante, vocês vão acabar chutando essa bola em vez de cabecear, mas ele consegue antecipar muito bem o defensor, é uma bola rápida e o zagueiro na maioria das vezes fica perdido. Então prestem atenção na zona do cruzamento, barra, enche de 20% a 40% e busca o cruzamento na primeira trave pro centroavante de vocês. Lembrando que algumas habilidades de jogadores vão fazer com que a chance de vocês fazerem o gol seja ainda maior. Eu tô entrando aqui nas habilidades dos jogadores, vejam só que esse lateral esquerdo aqui, da Inter, ele tem a habilidade de cruzamento preciso. Todos os laterais que têm essa habilidade de cruzamento preciso vão mandar uma bola rápida que geralmente vai matar o defensor aí e vai deixar o atacante em boas condições de concluir a gol. Outra dica importante é que os atacantes de vocês têm uma habilidade cabeçada. Jogadores que têm habilidade cabeçada têm uma chance maior de cabecear a bola pra baixo e vão ter também uma precisão maior na hora de cabecear. Quem aí nunca cruzou uma bola perfeita e o centroavante cabeceou a bola por cima, muito estranho, sem força, geralmente os jogadores que têm essa habilidade cabeçada vão ter um aproveitamento muito maior. Então essas dicas aqui são bem importantes também. Bom, já falamos sobre o cruzamento no primeiro pau, agora eu vou falar sobre outro tipo de cruzamento bem usado também aí pelos jogadores, que é esse cruzamento aqui com o bolinha e o R2. Percebam que ao cruzar dessa maneira, eu vou encher um pouco mais da barra, vai ser em torno de 60% a 75% da força da barra e vou apertar o R2. Ao apertar o R2, essa bola, geralmente essa bola vai na segunda trave, pra quem joga com dois atacantes altos vocês vão ter uma boa vantagem contra o lateral do adversário de vocês, é isso mesmo. Esse cruzamento aqui geralmente é pra cruzar pra centroavantes que estão sendo marcados por laterais. Ao apertar o R2, a bola vai subir mais, vai ser um cruzamento mais alto, vai passar por toda a defesa ali e geralmente vai ter um enfrentamento centroavante contra o lateral e geralmente os laterais são baixos dentro do jogo, então o centroavante vai ter muita vantagem pra cabecear essa bola direto pro gol ou até mesmo pra escorar. Então peguem essa dica e vejam só, durante as partidas de vocês, viu que o atacante de vocês tá sendo marcado pelo lateral, cruzamento com bolinha mais R2 pra surpreender o adversário de vocês. E a última dica de cruzamento que todo mundo conhece aí é o cruzamento rasteiro, continua muito forte dentro do PES 2021, basicamente vocês vão apertar duas vezes o bolinha pra que o jogador cruze rasteiro. Essa bola é bem roubada, geralmente ela sai muito forte e acaba encontrando o pé do atacante de vocês. Dica simples, mas esses aqui são os três melhores cruzamentos dentro do jogo, na minha opinião. Tem outro cruzamento, o cruzamento manual, se a gente bater 2 mil likes eu trago pra vocês aqui ensinando, é um cruzamento muito efetivo também, é uma jogada que alguns prós utilizam dentro do jogo. E se a gente bater 2 mil likes eu trago aqui em vídeo pra vocês. Fechou galera? Então ajuda no like aí, vamos que vamos. Muito obrigado pra quem assistiu até o final, vejo vocês no próximo vídeo, craques. Um grande abraço e valeu!